Com Bia da FNDC, depois de uma reunião discutindo a questão da participação social dentro do canal da cultura que estamos construindo e como trabalhar para que seja realmente um canal da sociedade brasileira discutindo a questão da cultura. Bia, nesse momento, reconstrução do campo público com três canais, educação, saúde, cultura, como é que a sociedade pode, deve e precisa estar nesse processo? Bom, acho que primeiro a gente só pode falar em comunicação pública se de fato houver participação da sociedade senão ela deixa de ser pública e passa a ser qualquer outra coisa. Então acho que nesse processo é fundamental que a gente garanta de fato um espaço não só para receber e difundir a diversidade de conteúdos que é produzida hoje pela sociedade brasileira mas que a sociedade possa ser ouvida no processo de reflexão sobre como esses próprios canais vão funcionar. Então os mecanismos de participação que a sociedade sempre reivindicou para o sistema público de comunicação no Brasil vão muito além da difusão do conteúdo. Eles passam pela gestão, eles passam por pensar grade de programação, eles passam por discutir o financiamento desses canais. Quer dizer, a sociedade precisa ser ouvida em cada um desses processos. Então é muito bem-vindo que o governo brasileiro esteja finalmente colocando, tirando do papel os canais que estão previstos no decreto da TV digital, mas esses canais precisam ser públicos e a sociedade precisa ser parte disso, senão não é comunicação pública. Processo de construção da comunicação pública no Brasil, de dentro para fora e de fora para dentro. Tum!